Tem outro caso, pai Tem outro caso, menino, chão Ai, 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 Daniel de Deus Matei, matei, Daniel de Deus Vaca, Daniel de Deus Ai, 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 Daniel de Deus Saiu lá, Daniel de Deus Mãe, Silas, Daniel de Deus Daniel de Deus, Vaca, eu sou marxinha Mãe, Silas, eu sou marxinha Daniel de Deus Vaca, eu sou marxinha